O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel visitou hoje o comércio local para perceber a atual situação dos comerciantes e para incentivar a comunidade a comprar e ajudar os estabelecimentos de Penafiel. É claro que a saúde é um valor superior e por isso é tão importante que se cumpram todas as regras, que se cumpram todas as recomendações das autoridades de saúde, mas também temos que ter a percepção que com isso é possível fazer este desconfinamento e gradualmente recuperar a normalidade. Claro que não é a normalidade de outros tempos, basta ver como estamos aqui todos de máscara, cumprindo os afastamentos e as regras que nos são colocadas, mas é a normalidade possível. Também passa por aí, por apoiar o nosso comércio local, porque a economia local tem que ser alavancada, tem que ser dinamizada e tem que voltar a ser forte como era antes da pandemia. Sobretudo neste domínio do comércio tradicional, em que os prejuízos foram muito, muito grandes no comércio local, na restauração, no turismo, é importante que haja aqui um cuidado também especial das autoridades, sobretudo do Estado, mas também da autarquia e nós, para a nossa parte, é isso que aqui procuramos fazer, dar este sinal à comunidade de que podem efetivamente confiar no nosso comércio local, porque é seguro fazer aqui as suas compras. O que é que nós fizemos? Fizemos várias coisas. Primeiro, formação especializada a todos os nossos colaboradores. Essa formação é fundamental para que, quer eles, quer a família deles, quer os clientes sintam conforto e sintam segurança ao entrar. Todos eles tiveram formação, todos eles têm os chamados EPIs, os equipamentos de proteção individual, e a empresa está também com os seus EPCs, os seus equipamentos de proteção coletiva. Temos zona de sujos, qualquer pessoa que toque numa peça de roupa, essa peça imediatamente é colocada numa zona reservada. Temos uma estrutura criada para que as peças sejam desinfetadas a mais de 90 graus. Com isso, pretendemos que o cliente, aos poucos, sintam que há um risco, mas esse risco é controlado e não é maior nem menor do que ter ficado em casa. Vou ser o mais viável, o mais tentado possível, com o mais segurança possível. Nesta visita, António de Sousa aproveitou a oportunidade para anunciar o regresso da Feira Municipal de Penafiel já no próximo dia 20, quarta-feira, com as devidas medidas de segurança acauteladas. Vai abrir com regras muito, muito rigorosas. Vamos ter duas entradas apenas para a Feira, entradas que estarão condicionadas, estarão condicionadas com a fiscalização municipal, que vai verificar se os clientes cumprem as normas que estão estabelecidas, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscara, a higienização das mãos e depois, dentro da Feira, se cumprem também com as regras de afastamento social. Os feirantes vão ter que utilizar máscara e vão ter que utilizar viseira e vão ter que ter também o álcool gel em cada um dos seus estantes para que os clientes possam, se for o caso, utilizar. E vai existir uma barreira que condiciona ou limita o acesso, precisamente, a cada uma das tendas. Não vai ser possível haver cruzamento de pessoas, porque haverá um sentido único dentro da Feira e, com estas medidas, nós achamos que a Feira pode funcionar e pode funcionar com segurança.